Pois é, é isso mesmo que você leu. É oficial. Henry Cavill chegou a filmar cenas usando o icônico traje preto das histórias em quadrinhos, mas isso acabou cortado da versão final do filme da Liga da Justiça. O que foi que aconteceu, cara? A gente vai falar sobre isso agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes que você me pergunte, sim, eu tive um probleminha de lesão por esforço repetitivo, então meu dedo tá imobilizado. Mas enfim, Zack Snyder tem sido frequentemente citado como um dos grandes culpados pela recepção ruim por parte de uma parcela do público dos filmes do universo cinematográfico da DC. Nos últimos dias, para piorar a situação, nós ficamos sabendo que cenas com Henry Cavill usando o uniforme preto dos quadrinhos foram realmente filmadas, mas acabaram não sendo usadas no filme. Isso levantou novamente a discussão sobre a capacidade do Zack Snyder de estar à frente desse projeto ou não. Muitas pessoas acreditam que ele não deveria ser o responsável pelo universo cinematográfico da DC. Eu, respeitosamente, discordo. E eu vou explicar porquê. Cara, desde o começo, Zack Snyder sempre teve uma visão mais abrangente para a história do Homem de Aço. Ele fez Man of Steel, que é um filme que eu gostei muito. E principalmente na parte final, que muita gente não gostou, achou desnecessária toda aquela destruição em Metrópolis. Eu, particularmente, achei totalmente necessário que aquilo fosse mostrado daquela forma. Pensa, cara, nos quadrinhos o Superman tem o poder de um deus. Zack Snyder tentou traduzir isso para as telas, colocando dois deuses, Kal-El e o General Zod, lutando selvagemmente. E, velho, quando você tem dois deuses lutando, terminar com uma única cidade arrasada é lucro. Fora todo o primeiro ato que se passa em Krypton e que é simplesmente sensacional a imagem que ele construiu do planeta como uma sociedade extremamente avançada e, ao mesmo tempo, arrogante, imersa em conflitos que acabou cega para o que estava prestes a acontecer. Eu adorei. E o plano do queridíssimo Zack Snyder para o filme da Liga da Justiça sempre foi, segundo ele próprio, ter uma história contada em duas partes. Dois filmes. Em um primeiro momento, ele teria a Liga da Justiça se reunindo com todas as dificuldades e conflitos que uma reunião como essa poderia gerar. Esse primeiro filme com o Superman finalmente chegando lá no finalzinho da história para ajudar a derrotar o emissário do Darkseid, Lobo da Estepe, que é um vilão menor. Ele seria um aquecimento. E num segundo momento, o próprio Darkseid ia chegar para colocar à prova a Liga da Justiça em uma batalha épica. Esse sempre foi o plano. Mas o que foi que aconteceu, cara? No meio do caminho entre Man of Steel e o filme da Liga da Justiça, nós tivemos várias decisões equivocadas dos executivos da Warner de forçar a barra para colocar em Batman vs Superman todos os elementos possíveis, todos os personagens possíveis para estabelecer de uma vez por todas, em um único filme, todo o universo cinematográfico da DC. De uma vez só. A própria aparição do Apocalipse, não apenas no filme, mas já sendo revelada direto de antemão nos trailers, é uma prova disso. Ao mesmo tempo em que eles entupiram o filme com todos os elementos possíveis, a versão que foi para o cinema teve 30 minutos cortados. 30 minutos que ajudavam a contextualizar o que estava acontecendo, que ajudavam a contar a história. O resultado é que o filme acabou truncado, e muita gente reclamou disso, porque o filme realmente ficou truncado. Pois é, o que aconteceu é que o público ficou claramente dividido com o resultado final, e isso acabou levando às refilmagens de Esquadrão Suicida, para tentar suavizar o tom do filme, deixando ele mais leve, o que também se mostrou uma ideia de jírico. Com a recepção ruim de Esquadrão Suicida, o que os executivos da Warner fizeram, eles aumentaram a pressão, por um grande sucesso, enquanto a visão do Zack Snyder era claramente construir esse universo aos poucos, contando uma história por vez. Para piorar tudo, lá no finalzinho da produção de Liga da Justiça, a filha do Zack Snyder acabou cometendo suicídio, o que fez com que ele se retirasse do projeto. Joss Whedon, que estava reescrevendo o roteiro que o Geoff Jones tinha feito, e que não tinha agradado os diretores da Warner, acabou assumindo dali em diante. Você viu o que eu acabei de dizer, cara? Geoff Jones tinha escrito a primeira versão do roteiro, e o estúdio não gostou. Ou seja, velho, você pega o cara que escreveu coisas como a noite mais densa nos quadrinhos, a própria origem da Liga da Justiça nos quadrinhos, e você diz pra ele, Então não me entenda mal, cara, eu adoro o Joss Whedon, adoro a forma como ele dirige, ele é um diretor brilhante, mas ele obviamente tinha a sua própria visão pro projeto. O que não era a visão do Zack Snyder? Além disso, como um cara que estava recém chegando ali na barca, ele certamente sofreu ainda mais pressão dos executivos da Warner. O resultado é que no final das contas o filme teve 50 minutos cortados, e a história não seria mais contada em dois filmes. Pois é, sabe o que estava ali no meio desses 50 minutos que foram cortados? Isso mesmo, aquilo que todos os fãs queriam ver, aquilo que teria trazido aplausos para salas de cinema, o uniforme preto do Superman. Cara, pra você que não conhece essa história, eu fiz um vídeo especial sobre o uniforme preto do Superman, contando por que ele é tão especial para os fãs, e por que teria sido tão bacana ter visto esse uniforme no filme. Eu vou deixar o link desse vídeo no final desse vídeo aqui pra você conferir, certo? Acontece que o diretor de fotografia do filme da Liga da Justiça, Fabian Wagner, que por acaso também foi o diretor de fotografia de vários episódios de Game of Thrones, como o épico A Batalha dos Bastardos. Sim, ele foi o diretor de fotografia da Batalha dos Bastardos, que é credencial melhor que essa. Bom, ele deu uma entrevista para o site Inverse, na qual ele confirmava que várias cenas com o uniforme preto tinham sido gravadas, e que infelizmente elas ficaram de fora da versão final. Aquela famosa foto do Instagram do Henry Cavill com uma amostra de tecido preto era realmente o uniforme preto. Além disso, alguns itens de merchandising, como brinquedos, também foram produzidos por conta do uniforme que ia aparecer no filme. Nessa reportagem, o Fabian dizia que é um uniforme muito bonito, e infelizmente nós não o vimos na versão final. Esse arco do uniforme preto acabou sendo cortado de Liga da Justiça. É, mas não foi só isso que foi cortado, cara. Segundo o Fabian, aquela outra cena dos trailers em que o Alfred olha para alguém que tá fora do quadro da câmera e diz, eles disseram que você viria, vamos esperar que não seja muito tarde. Essa sequência também foi toda cortada. O diretor de fotografia não disse quem era esse personagem que tava ali fora de quadro, mas revelou que aquela era uma das suas cenas favoritas de todo o filme. E mesmo assim, a cena também caiu fora da versão final. Você sabe quem eu acho que tava naquela cena, né? Pois é. O que eu quero dizer com isso é que havia um planejamento do Zack Snyder para que muitas coisas acontecessem ao longo desses dois filmes, porém que essas coisas acontecessem no momento certo. Ah, se você acha que eu tô exagerando, fique sabendo que o Wall Street Journal fez uma matéria sobre os bastidores do filme da Liga da Justiça, na qual eles revelam que o CEO da Warner Bros, o Kevin Tsujihara, deu ordens expressas para que o filme tivesse menos de duas horas. Ordens expressas. Só pra você saber, o filme tem uma hora e cinquenta e nove minutos. Então, obviamente, além dessas duas cenas que eu citei que foram cortadas, o uniforme preto e o personagem misterioso, muitos outros momentos também foram cortados. Com certeza momentos de diálogo que iam ajudar a estabelecer motivações e relações entre os personagens. O mesmo que aconteceu com Batman vs Superman, no qual a versão estendida explicou várias coisas que tinham ficado no ar da versão do cinema. Então as pessoas tendem a colocar a culpa do que está acontecendo apenas nas costas do Zack Snyder, como se ele fosse um incompetente. Mas cara, olha o que ele fez com 300 adaptando o roteiro do Frank Miller. Olha o que ele fez com Watchmen adaptando o roteiro do Alan Moore. Tem outro filme dele que é simplesmente sensacional, se chama Sucker Punch, que termina e deixa sua cabeça dando voltas. Ou seja, ele é um grande realizador, mas é preciso que haja espaço para ele realizar. Eu volto a dizer que Zack Snyder tinha uma visão, um planejamento de como contar a história do Superman e da Liga da Justiça nos cinemas, de uma forma que fosse especial para nós, fãs. Infelizmente, ele foi atropelado pelos interesses da empresa que detém os direitos da DC para o cinema. As cenas com o uniforme preto foram filmadas e nós não fazemos a menor ideia de como elas levariam o resto do filme. Talvez até mesmo nós pudéssemos ter visto uma vez mais a fortaleza da solidão do Superman numa aproximação do que foi a história do traje preto nos quadrinhos. Com a própria fortaleza e a sua inteligência artificial trazendo Kal-El de volta à vida. Tem muitas coisas da mitologia dos quadrinhos que poderiam ter sido usadas. Talvez isso apareça na versão em Blu-ray. Talvez não. E a gente não sabe como era o roteiro do Geoff Jones e também não sabe quanto foi mudado para essa versão final. Velho, o que eu queria dizer é o seguinte, uma coisa é certa, o universo cinematográfico da DC vai se firmar e vai trazer grandes filmes e grandes histórias. Pelo jeito, isso talvez possa demorar um pouco ainda, mas com a mais absoluta certeza não vai ter sido por culpa do Zack Snyder. Ah, mas eu quero saber de você, cara, realmente, o que você acha de tudo isso? Compartilha esse vídeo e marca os seus amigos para que eles também possam entrar na discussão. Ah, e assim de quebra você também me ajuda a divulgar o canal, né? E por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui no canal e clica no sininho porque parece que agora ele finalmente está funcionando e entregando todas as notificações e eu queria convidar você também para se inscrever lá no meu Instagram porque eu estou sempre colocando várias fotos por lá, se você quiser conhecer um pouco mais da minha pessoa, você sabe que você é meu convidado, né? Quero uma vez mais muito obrigado e até a próxima.